Olha, nós convidamos hoje o secretário Chico Lucas, que é o secretário de Segurança Pública. Ele está aqui conosco para bater um papo, porque ele está, na verdade, fazendo uma prestação de contas. E eu acho isso importante com a população, do que vem sendo feito através do trabalho desse novo viés da Segurança Pública. Esse novo trabalho na Segurança Pública no estado do Piauí. Isso com o aval e acompanhamento do governador Rafael Fonteles. Então, esse trabalho que está sendo feito, ele está sendo diferenciado, está sendo observado, inclusive, por outros estados da federação, no que diz respeito ao combate hoje da célula criminosa, dessas células criminosas, que são as facções que estão atuando em todo o território nacional. Mas aqui no Piauí, eles estão encontrando uma barreira muito grande, um muro de concreto e aço colocado pela Secretaria de Segurança Pública. Capitaneada por esse cidadão que está vivendo um trabalho abnegado, uma coisa mesmo em cima, cobrando a polícia civil, a polícia militar, as polícias, né? No todo, para que sejam feitas operações para atirar bandidos de circulação, armas de circulação e a moeda do crime, que é o celular, pode-se dizer. Então, eu estou aqui com o secretário Chico Lucas, muito obrigado pelo convite, recebendo aqui, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Beto. Mais uma vez, boa tarde. Secretário, o que está sendo feito, realmente, de fato, vem ajudando a desarticular as células criminosas aqui no nosso estado, né? Isso é um fato muito importante, é um dos fatos preponderantes aí desse trabalho que está sendo feito. Primeiro, eu quero agradecer, a gente veio aqui, né, no início do ano e colocou o que iríamos fazer, agora a gente vem fazer essa prestação de contas. Você que tem um programa importante, é o balanço, né? Vamos fazer o balanço geral. Na verdade, Beto, a gente falou no começo do ano, ia atacar a questão do crime organizado, do crime mais comum, que é o roubo de celular, e também do trânsito, porque tira muitas vidas. Então, nesses nove meses foi o que a gente focou. O Draco aí, você acompanha quase que diariamente, tem feito operações aí, coordenado pelo delegado Charles, também pelo delegado Tales. Aí nós temos a superintendência de operações integradas, comandada pelo Matheus Anatta, com apoio da polícia militar, todas elas integradas. E a gente conseguiu esse ano, Beto, aumentar a população de pessoas presas. É importante que a gente tire de circulação aqueles que cometem crime de maneira reiterada. Então, o Coronel Carlos Augusto, que está na Secretaria de Justiça, é um grande parceiro, está até colocando a dificuldade de manter essa população carcerária, que aumentou em mil o número de pessoas presas. Justamente são aquelas pessoas que cometem crime de maneira reiterada. Então, essa foi uma das ações, eu acho que, na nossa visão, a mais exitosa foi tirar de circulação com essas prisões, com apoio do Judiciário, com apoio do Ministério Público. Isso é muito importante. E a outra é a questão dos celulares, né? Você vê quase que diariamente, e no Brasil todo, aquele cara na moto para e rouba o celular. Geralmente dois. Dois, né? Você tem um milhão de celulares roubados em 2022. Então, o crime mais comum no Brasil é o roubo de celular. E o que é que acontece? O celular, hoje, ele é uma moeda de troca. Como diz a expressão, o noiado vai lá na boca, troca por droga. O traficante vai e vende para o receptador, o receptador coloca de novo no mercado, alguma pessoa compra, sabendo que aquilo é produto de roubo. Então, o que a gente fez? A gente notificou as operadoras, criou um sistema e a gente levantou todos os celulares roubados ao longo dos últimos anos. São mais de 20 mil. No Brasil foi um milhão só em um ano, no Piauí. Ano passado foram 10 mil celulares. Então, a gente viu qual o crime mais comum, roubo de celular. Vamos focar nele. Esse ano, a gente já recuperou, já notificou mais de 2 mil. A gente vai fazendo isso toda semana. E a gente só nessa semana devolveu uns 550. Então, a gente já devolveu mais de mil celulares. Isso tem também trazido uma desarticulação. Porque junto com isso, Beto, o que a gente faz? Quando eu chamo você que comprou um celular roubado, eu digo, você comprou aonde? Aí a pessoa, eu comprei na loja tal. Aí o delegado Matheus e toda a sua equipe, ele vai dizendo assim, tantos foram comprados na loja tal, tantos foram comprados na loja tal. Ali é um ponto de receptação do produto de furto. Aí a gente faz aquelas interditadas, que nós vamos continuar. Nós vamos agora interiorizar, vamos fazer Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano para combater aqueles que compram celular roubado e revendem no comércio. Pois é, porque se existe um comércio desse, é porque existe um receptador. E é uma pessoa desavisada que pensa que vai até uma loja, que essa loja esteja de fato autorizada a vender, a revender, ou repassar produtos até que eles colocam como produtos já usados. Geralmente são colocados como produtos já usados e que eles querem repassar a um preço mais em conta. Isso acontece. E aí, de certa forma, o cidadão, coitado, vai lá e de repente ele se torna um partícipe. É verdade. De uma ação criminosa. É verdade. Na verdade, Beto, muita gente compra de boa fé. É a história da vitrine. Eu não sei se você já escutou que o celular de vitrine é como se ele fosse usado. Mas, na verdade, há toda uma cadeia criminosa. Para você ter ideia, a gente descobriu que eles falsificam até as caixas. Eles compram uma caixa de celular e aí eles colocam esse celular roubado em uma caixa e pensam que é novo. Pois é. Isso. Dá uma maquiada. Por isso que a gente está separando quem está de boa fé com quem está de má fé. E o foco da superintendência de operações integradas é os lojistas. Aqueles que lucram e lucram muito. A gente tem gente aí, Beto, que fatura... Que tem milhões na conta. A gente achou. O cara tem um padrão de vida. Altíssimo. Você pensa que não. Vamos aqui fazer uma conta... Bandido. Rapaz, dinheiro, produto advindo do crime. Rapaz, você trabalha quantos anos, Beto? Rapaz, eu estou trabalhando... Eu tenho mais de... Deixa eu ver aqui. 85 para cá, dá quantos anos? Vai 40. É. 38. 85 para cá, 38 anos. Estou há 38 anos. Ralando e não tem esse dia. Aí eu acabo de um ano para o... Tem gente que de um ano... Eu estou lutando para comprar um carro e não estou conseguindo. Estou tentando... E aí é uma briga que depois eu vou fazer com esse... Esse país de proteção ao crédito aqui. Que ele pega, bota a gente e depois para tirar uma luta. Você paga e depois fica sofrendo. E o criminoso consegue comprar um carro. Zero quilômetro. E o cidadão não consegue. Isso é um país cheio de falcatruz, esse nosso Brasil. Agora, secretário, uma coisa é verdade. Eu fiquei sabendo, e é fato, isso é fato, que o número de mortes no Piauí caiu em bastante, né? Acho que em torno dos 40%. Então, quando você vê aqui no começo do ano, era bem um princípio mesmo do trabalho, dos trabalhos, né? Hoje nós estamos o quê? Estamos no mês de outubro, né? Já passamos da metade do ano. É um tempo não tão quanto hábil, mas muita coisa foi feita. Porque com relação ao mesmo mês do ano passado, nós tivemos uma queda de 40% no que diz respeito às mortes no estado do Piauí. Isso devido a esse acolcho que está sendo dado aí na criminalidade. É verdade? Eu atribuo ao policiamento ostensivo, ao Draco. Nós conseguimos reduzir, neste mês de setembro, Beto, no Piauí, em 42%. Ou seja, no ano passado morreram 87 pessoas, esse ano morreram 50. Quando a gente faz o recorte Teresina, só a cidade de Teresina, a redução foi de mais de 50%. Porque nós só tivemos, no mês passado, 16 mortes em Teresina. Os crimes incidem mais aqui na capital, nesse entorno da capital, né? Isso. Na verdade, em Panaíba, nós estamos até indo lá. Cacete, crescete. Mas em Panaíba, nós também estamos conseguindo equalizar. Principalmente Luiz Corrêa e Ilha Grande. Panaíba ainda é um foco, mas Luiz Corrêa nós conseguimos desarticular as organizações. Ilha Grande também. Panaíba é que a gente precisa de um foco maior. O Tribunal de Justiça está montando lá uma central de inquérito. Mas a gente conseguiu reduzir, no mês passado, 42% e no acumulado do ano está em 10,5%. Ou seja, a gente está conseguindo reduzir 10,5% o número de homicídios. O número de roubos também tem diminuído por conta, eu atribuo a esse encarceramento. Porque o que eu percebi, Beto? Quando eu fiz o levantamento, 60% das pessoas que morrem, eu não estou falando das que matam, não. Porque eu não sei nem todo mundo quem é o autor de um crime, mas as que morrem, 60% do que morrem já foram presos. Então o que eu estou discutindo? Tem algum tipo de ligação, né? A maioria das vítimas é... Tem algum tipo de ligação com o submundo do crime. Participam do mundo do crime, são as rixas, são os embates. Então é o seguinte, o que eu estou dizendo? É muito melhor deixar esse cidadão, geralmente um jovem, geralmente quem se envolve com as organizações criminosas, infelizmente, é a juventude. Preso. Melhor deixar ele preso, que ele pelo menos fica... Dando sopa. Fica vivo. Dando sopa por aí. Então o que adianta a gente mantê-lo solto, às vezes a gente quer desencarcerar, se ele vai morrer, ele vai matar. E outra coisa, esse sistema prisional brasileiro é uma mãe. Olha, são seis, são quantas refeições? Ei, Maria! Sem refeição o cara tem, está guardado. Eu nunca ouvi dizer que alguém foi assaltado dentro do sistema prisional. Que entraram lá e assaltaram todo mundo, derramam todo mundo. Então o cara dentro da prisão, batendo bolinha, tomando banho de sol, pegando sem refeição, está lindo. De vez em quando tem um celulazinho, para ele estar nas redes sociais, né? Tem uma maconhazinha para ele fumar, no sistema prisional, de vez em quando. Então esse sistema prisional, nosso, o sistema prisional... Desculpa aí, secretário. Mas o sistema prisional brasileiro, nosso, é pífio. É pífio. Muita coisa que a segurança pública está fazendo aqui agora, no Piauí, é porque ele está em acordo com a justiça. Ele falou aqui, o senhor está conversando com o pessoal da justiça, aumentou o número de prisões. Mil, mil. Olha, quer dizer então, o nosso sistema carcerário, nosso sistema prisional, está inchado. É, mas é que também de justiça seja feita, que a Secretaria de Justiça do Piauí, isso é um fato. Não, mas não é do Piauí não, secretário. É, do Brasil. Onde é o Brasil, não é só o Piauí não. Não, mas nós temos vários... Você lembra de Pedrinhas, né? Você lembra da Bahia. O que está acontecendo na Bahia, né? É, agora no Piauí, o sistema de justiça, a polícia penal é uma polícia muito qualificada. E o secretário Carlos Augusto até tem feito um trabalho. E hoje é o seguinte, eu faço reuniões com o sistema penitenciário, ele chama o sistema, está desligado. O que é que acontece isso? Quando a pessoa é presa, ela fica incomunicável. Então, hoje não tem mais celular nas penitenciárias do Piauí. São penitenciárias que, apesar do excesso de presos, elas são padrão. Você não tem mais nem armas, nem celulares, nem drogas. E as visitas que são feitas, né? Não, a grande questão é o excesso que o governador tem tentado trabalhar. O próprio coronel Carlos Augusto, a gente está discutindo. Carlos Augusto é um homicério. Sério, tem tentado... É um homicérício, né? A ressocialização e a gente, o governador, tem discutido com ele, criar mais unidades. Então, vai ter a unidade de Buriti do Lopes. Olha aí, olha aí. E a gente está reformando, porque justamente precisa... Casa para o menino ruim. Tem que criar, né? É. Mas é importante que a gente tem que responsabilizar. O que é o problema? Você comete um crime e não tem a responsabilização. É esse o sentimento de impotência das pessoas? É que você sai de casa, compra um celular com muita dificuldade ou uma moto, e vem um cara e toma e no outro dia ele está solto. Aparece o dono, né? Então, eu acho que a gente tem que acabar com essa coisa de tratar a vítima da violência como um algoz e aquele que comete o crime como se ele fosse um coitado. Na verdade, pobreza, ela não é sinônimo de criminalidade. E nem de safadeza. Tem muita gente pobre que veio... A maioria. Que veio do nicho humilde. A maioria. Mas que é um grande cidadão, são valorosos cidadãos, de grande nome, de repercussão, inclusive, nacional no nosso país. E quem mais sofre com a violência é o pobre. Então, às vezes, o que eu vejo? Quem é assaltado? Um cara que tem um poder aquisitivo alto, um servidor público, por exemplo, eu. Se eu for assaltado, o meu celular, pra mim, é um bem, é caro, mas eu vou e compro outro. Agora, uma pessoa que é assalariada, que às vezes... Até precisa. E quem precisa da moto pra trabalhar? Olha, ontem mesmo eu tive um depoimento que eu fiquei até emocionado. A pessoa dizendo assim, olha, esse celular aqui era minha ferramenta de trabalho, tinha sido roubado. Agora eu vou poder... Às vezes, ela recebe uma encomenda de um bolo, de uma roupa. Então, gente, a gente não pode normalizar o roubo e o furto e tratar essa criminalidade como algo normal. A gente tem que... Banal. 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 Então, comprou um produto de roubo, você também tá alimentando o crime. A gente quer mostrar isso. Sem querer, né? Mas tá alimentando. É isso. Por isso que é bom averiguar. Secretário, nosso programa é muito curto. Eu gostaria de conversar muito mais aí com a sua pessoa, a respeito de vários assuntos. Mas já deu pra falar, o mais importante foi esse balanço que você fez aí, do começo do ano pra cá. E dessa diminuição significativa do número de mortes no estado do Piauí e do combate, o acolchamento, o acolcho que tá sendo dado na criminalidade. E eu vou continuar aqui pedindo, Beto, como eu lhe pedi naquela oportunidade, você que é muito assistido aqui por todas as pessoas de Teresina, da Grande Teresina, do Piauí, continue cobrando e continue também divulgando as ações. Mas principalmente eu quero aqui agradecer aos policiais, militares e civis. Isso, os guerreiros. E eles são os guerreiros. Na verdade, como eu sempre digo, eu sou um burocrata. Eu tô lá na secretaria dando as condições. Mas quem faz a segurança são eles, né? O dia a dia, o enfrentamento, né? Eu não sou policial, nunca prendi ninguém. Então, assim, quem todo dia vai pra rua, prende. E todo dia você noticia aqui com risco. Então eu quero aqui agradecer. E uma coisa, a polícia do Piauí, ela é a que menos mata no Brasil. Ou seja, nós estamos conseguindo combater a criminalidade sem violência. Sem ceifar vidas. Sem ceifar vidas. Porque, por exemplo, você tem o estado como a Bahia. Só pra você ter uma noção de como é. No Piauí, no mês de setembro, morreram 50 pessoas no Piauí. Certo? Só no mês de setembro, em combates com a polícia, na Bahia morreram 68 pessoas. Ou seja, morreu 18 a mais do que no Piauí morreu... Mas não, eles estão putos lá porque o bandido mataram o policial, né? E aí as forças de segurança lá ficaram chateadas com as ações do bandido e partindo pra cima num enfrentamento, numa verdadeira guerra. Que é uma coisa que faz medo do nosso país que esse enfrentamento contra o crime se torne uma guerra. Porque no meio dessa guerra, os civis... Inocentes. Tem o bandido, tem a força pública, mas no meio tem o inocente. É isso que a gente não quer criminalizar as comunidades. É verdade. Um abraço, Beto. Muito obrigado pelo espaço. Tudo de bom. Muito obrigado.